Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós Depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais Quero que você seja feliz, e de ser feliz também, depois De varar madrugada, esperando por nada, de arrastar-me no chão Em vão, tu viraste minhas costas, não me deu as respostas que eu preciso escutar Quero que você seja melhor, e de ser melhor também, depois Já tivemos momentos, mas passou nosso tempo, não podemos negar Foi bom, nós fizemos história, pra ficar na memória, e nos acompanhar Quero que você viva ser mim, eu vou conseguir também, depois